Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4, PS5 e Xbox? Você acabou de encontrar, galera, a Alpine Games e a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar o melhor preço do mercado em jogos mídias digitais para PS4, PS5 e Xbox, galera. E claro, tem muitas promoções aqui no site. Você que curte um EAFC, mano, olha só o precinho maroto aí, mano, de EAFC 24 para PS5, rapaziada, Xbox e PS4, galera. Entre outras promoções aqui no site inteiro. Você usando o cupom DR18, você ainda tem um desconto top aqui no site inteiro. Então, estava procurando a loja, mano? Você acabou de encontrar, mano, a Alpine Games e a loja. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18 Game Break na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, nesse domingão tem atualização do domingão. E nesse domingo chegam dois packs especiais aí, tá, rapaziada? E um deles nós já conseguimos descobrir quem são os jogadores que vão chegar e são os jogadores big times com efeito ímpeto. O segundo pack nós ainda não temos certeza quem são. Então, assim que eu descobrir, eu faço um outro vídeo para poder mostrar para vocês, tá? Mas no vídeo de hoje vai ser para mostrar um pack aí que já está confirmado de vir no domingo. E é pack top, hein? Então, antes de mais nada, se for possível, sobe seu like maroto nesse vídeo. O like está ativo, se sim, muitíssimo obrigado pelo seu likezão. Se puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E, claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo. Você está no canal certo. Falta só você se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal secundário, se inscreva lá também. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Beleza, rapaziada? Então, vem com o DRzão e vamos conferir esse novo pack que chega nesse domingão aí a partir das 23 horas, rapaziada, na atualização do domingo. Então, vem com o DRzão. Então, voltamos aqui, galera. E o pack que nós já temos aí a certeza que vem no domingo é o pack especial do Bayern de Munique, tá, galera? É aquele pack com 150 jogadores. Vai vir esses jogadores aqui especiais, tá? Junto com três big times aí do Bayern de Munique, tá? Então, vem esses daqui especiais. E mais esses três big times que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, nesse domingo vem dois packs. O primeiro pack é esse que eu vou mostrar aqui agora. O segundo, eu ainda não tenho certeza. Assim que eu tiver certeza, eu posto um outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, pack do Bayern de Munique. Tem essas feras aqui especiais do Bayern. Tem jogador bom aqui também, tá, mano? Do Bayern de Munique, Noé. Apesar do Noé jogar muito adiantado, eu não curto ele por causa disso. Delete é um ótimo zagueiro. Gnabry. In top de atacantes também, entre outros, tá? Então, vamos lá, mano. O primeiro big time que vem aí com efeito ímpeto é o Musiala, rapaziada. Musiala no level 1. Ele vem no overall 84. Lembrando, eu não consigo mostrar pra vocês como ele fica no level máximo, porque como o jogador ainda não foi lançado, não tem como a gente saber até qual level ele chega. Então, não tem como sabermos até que overall ele chega. Mas creio eu que ele deve pegar 100, 101, no máximo 102 de overall. Quem sabe 103 com técnico com efeito ímpeto. Não sabemos, né? Mas isso aqui são os atributos dele no level 1. Você pode ver que é muito bom o jogador. E sempre coloca na sua cabeça. E eles upam bastante, tá? Então, esse Musiala aqui tudo indica que vai ficar muito top. A habilidade dele, ele vem com toque duplo, corte de calcanhar, puxada de letra, controle de domínio, chute de longe, precisão à distância, folha seca, chute de primeira, passe em profundidade e super substituto. O próximo aqui é o Kibbit. Kibbit, level 1, overall 85. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, ó. Muito bom o jogador. Quem aí já joga o game há bastante tempo sabe que toda carta do Kibbit é brabo. É brabo. Essa daqui parece que vai ser a mais braba dele. Pelo menos é o que parece, tá? Então, esses daqui são os atributos dele no level 1. Sempre coloque na sua cabeça que ele upa bastante. E ainda tem efeito ímpeto, tá? Assim como o Musiala. Ainda tem quatro habilidades, quatro atributos aqui. E além dele upar bastante, ele ainda pega efeito ímpeto em quatro atributos dele. O mesmo serve pro Kibbit. Além dele upar bastante, tem quatro atributos aqui. E ele ainda pega o efeito ímpeto. ADR, quais são os atributos? Não sabemos ainda, tá? Habilidades dele. Ele vem com controle de domínio, controle da cavadinha, precisão à distância, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, cruzamento preciso, interceptação, espírito guerreiro e carrinho. E o terceiro big time com efeito ímpeto que vem aí é o Davis, rapaziada. Davis muito bom, né, rapaziada? Davis no level 1 vem aí no overall 84. Atributos dele no level 1 são esses daqui. Tudo indica que ele vai pegar velocidade de aceleração 100. Pelo menos velocidade que ele vai pegar 100, 101. Vai ser muito rápido o Davis. Mas, mesma coisa, esses daqui são os atributos dele no level 1. Ele upa bastante e ainda pega efeito ímpeto em quatro atributos desse, tá, galera? Então, parece ser muito top. Habilidades dele. Ele vem com toque duplo, corte de calcanhar, puxada de letra, folha seca, finalização acrobática, toque de calcanhar, passe na medida, cruzamento preciso, afastamento acrobático e carrinho. Então, esses são os packs, tá? Vão ser um pack com 150 jogadores. No meio desses 150 jogadores, tem esses daqui especiais, Tobaya, mais esses três big times com efeito ímpeto, tá, galera? Então, comenta aí se você vai tentar eles. Lembrando que vem outro pack aí especial também, que eu ainda não sei quais são, mas são épicos com efeito ímpeto, tá? Assim que eu tiver certeza quem são, eu sei que são da Liga Inglesa, mas ainda não tenho certeza quais são os jogadores. Assim que eu tiver, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá? Comenta aí se você vai querer algum desses jogadores. Não se esqueça, mano, além de comentar, de subir seu like, mano. Tobe seu like nesse vídeo aí. O like tá ativo, se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. Se puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo WhatsApp é muito mais. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo, você está no canal certo, falta só você se inscrever embaixo. Onde tá escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Como sempre aqui no final do vídeo, rapaziada, você que ainda não é assinante da PlayStation Plus, mano, e joga no Play 4 ou Play 5, você tá perdendo muitos benefícios tops. PlayStation Plus tem três planos show de bola aqui pra você poder assinar. O primeiro deles, Plano Essencial. Quais benefícios você tem em assinar o Plano Essencial? Você tem todos esses benefícios aqui. O principal deles é que você tem três jogos grátis todos os meses. Nesse mês de janeiro são esses três games aqui, topzera demais. Você tem aqui também o Plano Mediano, que se chama PlayStation Plus Extra. Quais os benefícios você tem em ser assinante do PlayStation Plus Extra? Além de você ter todos os benefícios da App Essencial, você tem mais de 250 jogos disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E claro, você tem aqui também o PlayStation Plus Deluxe, que é o plano mais top. Quais os benefícios você tem em ser assinante do PlayStation Plus Deluxe? Além de você ter todos os benefícios da App Essencial e da Aba Extra, você tem aqui um catálogo de jogos clássicos. Jogos de Play 1, Play 2 e Play 3 disponível pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E você também tem o direito de fazer avaliações de jogos. Como funciona esse avaliações de jogos? Vamos supor que você quer comprar aqui, mano, esse game aqui. Só que você tá com medo de comprar o jogo e não curtir, mano. Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar 50 minutos do jogo, mano. Jogou 50 minutinhos, curtiu? Vai lá e compra o jogo. Não curtiu? Não tem problema, mano. É bom que você economize essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Então assina a PlayStation Plus que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma